É o seguinte, você pode falar do Palmeiras. O Palmeiras tá numa draga, né? Mas o que será isso, hein? Será que é o... Você, que a gente tá fazendo o programa todo dia, vê de um jeito. Você, que gosta de futebol, o que você acha? O que o Palmeiras precisa fazer pra modificar esse comportamento do torcedor, briga e tudo mais? Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu tive acesso a algumas informações de índices de busca na internet. Olha só. Você sabe qual é o time mais buscado na internet? Palmeiras? Palmeiras, cara. Verdade. Então, é. Então a gente tem que falar antes que a torcida do Palmeiras tá preocupada, ela não se conforma com essa draga, você entendeu? Mas é uma situação muito triste a do Palmeiras. Eu creio, de novo, eu creio no seguinte, a gente tem que olhar isso com prazo mais longo, senão você fala assim, esse time tá uma porcaria. Eu creio que o Palmeiras tomou um rumo errado ali. Em uma série... Quando... Saiu da Parmalat e tudo mais. E até a história do Felipão, quer dizer, o Felipão botou, não, deixa comigo, e parará, e trouxe o Valdívia, e trouxe não sei quem. Mas o Valdívia...